Fala aí galera, tudo bem? Notaram meu dedão? Não só o dedão como a mão, bem suja. Hoje eu passei o dia tentando dimensionar o espaço onde eu vou acomodar as baterias estacionárias, inversor, a fonte, ou seja, um local onde eu vou centralizar toda a parte elétrica da Kombi, tá? E vou colocar embaixo do banco, a grande maioria coloca embaixo do banco, né? Acredito eu que seja o melhor local. E eu escolhi esse local também, dá uma olhadinha lá como tá ficando. Não está pronto ainda, mas está 80% pronto e eu devo logo mais pra frente passar um vídeo pra vocês como que eu fiz todo o sistema. Mas hoje, pessoal, eu vou passar pra vocês uma dica, tá? Eu sou muito esquecido, sou desatencioso, então eu saio com a Kombi, pego marginal, tenho que acender o farol, pego estrada, tenho que acender o farol, não só porque é lei, mas também por motivo de segurança, né? E quando eu chego no local que eu paro a Kombi, eu simplesmente desço e vou embora. Vou fazer o que eu tenho que fazer, a hora que eu volto, bateria descarregada. Eu estou com a Kombi há 4, 5 meses, mais ou menos, e 3 vezes já fiquei sem bateria em função disso. Então eu tive que arrumar uma alternativa. A primeira alternativa foi colocar uma luz de LED vermelha no painel, né? Coloquei, funciona, pra quem presta atenção, mas eu não presto atenção, então eu acabo que também com a luz de LED acabei esquecendo. Eu não observei que a luz de LED ficou acesa, então saí da Kombi e descarregou a bateria, tá? Então eu arrumei uma nova alternativa. A alternativa é um dispositivo que faz no barulho, então a hora que você abre a porta da Kombi, se o farol estiver aceso, você vai ouvir aquele barulho e não tem como esquecer. Então é uma dica legal aí, então eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz e na sequência o passo a passo, a montagem, tudo certinho. Só um detalhe, pessoal, na sequência do vídeo, eu falo que pra ligar um determinado fio, tá? Depois de tudo instalado, eu notei que esse fio onde eu falei pra ligar, que é o último, é o mais fininho, ele é o que regula a luminosidade do painel, tá? Então não é nele, é do lado, um pouco mais grosso. Então vocês testem aí, se vocês forem fazer a instalação, testem aí com mais calma do que eu fiz no vídeo, né? Que vocês vão saber diferenciar qual que é o que regula a luminosidade do painel e aquele que acende o farol mesmo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Acendeu o farol, farol aceso. Aí quando você vai sair da Kombi, vai esquecer o farol aceso, né? Eu tinha colocado só essa luz de LED aqui no painel, ó, pra acender quando eu abrisse a porta. Mesmo com ela eu acabei esquecendo. Aí eu coloquei esse outro dispositivo aqui, que ele faz esse som aqui bem irritante e não tem como você esquecer, tá? Dá pra você dar uma diminuída na intensidade do som, basta você colocar mais pro fundo, né? Que você diminui um pouco a intensidade. Legal? Primeiro, pra facilitar, ó, vamos tirar aqui, ó, o comando do farol. Poderia até colocar sem retirar, mas pra mostrar pra vocês, eu vou desmontar aqui, tá? Tirou, ó. Aqui, ó, o comando do farol, tá? Aqui o interruptor de porta, né? O meu aqui já tá na hora de trocar, então aproveitei e já comprei um outro. Que é esse daqui, ó, aqui é novo, tá? Então aqui, ó, o dispositivo, pessoal, a sirene, né? Que faz barulho quando você esquece o farol ligado. E aqui, ó, positivo e negativo. Pra você saber em qual fio ligar aqui do interruptor, se você não souber, né? É simples. Você vem aqui, ó, com o negativo, coloca ele na lata. Primeiro, acende o farol, né? Coloca ele na lata, né? O negativo na lata e vem testando aqui, ó. Ó, então esse daqui, ó. Vai ligar aqui. Tá, ó, o positivo. Legal? Desligar. Então a gente vem aqui, ó, desliga, tira aqui, desconecta aqui, né? Ele já vem com esse duplo aqui, pra você conectar, né? Conecta nele, ó. Aqui, né? E vai lá e liga de volta. Então vamos testar? Farol ligado. Barulho pra vocês ouvirem, deixar mais perto aqui. Farol ligado. Apagou o farol. Só a lanterna. Mesma coisa. Desligou. Tá? Então, esse cabo aqui, ó, nós vamos ligar no interruptor de porta. Que é esse daqui, ó. Tá? Então nós vamos fazer a instalação lá e conectar ele aqui. Na hora que fecha a porta, ó, ele sai o contato, né? Não dá contato ali, ó. Fechou a porta. Então a porta empurra aqui. Ele não dá contato na lata. Na hora que você abriu a porta, isso daqui vai fazer isso. E vai dar contato na lata. E automaticamente vai fazer o quê, ó? Vai fazer o barulho, ó. Né? Ligar o farol. Aí, ó. Tá? Então vamos ligar aqui agora pra vocês verem o resultado. Aqui, pessoal. Pra quem já tem algum outro dispositivo, ou a luz interna, ou alarme ligado no interruptor de porta, vem esse desbloqueador aqui, ou bloqueador, né? Então você liga o dispositivo que você já tem ligado aqui, seja o alarme, ou seja a lâmpada da cabine, né? Liga aqui. E o outro você liga aqui, ó. Tá? E essa parte você liga no interruptor de porta. Tá? Se você não tem nada ligado aqui, é só ligar direto. No meu caso eu tenho. Então eu vou ligar aqui. Tá? Vou adaptar aqui. Então aqui, pessoal. Mostrando aqui, ó. Detalhadamente, né? O fio negativo. Eu coloquei no furo ali. Ele saiu aqui. E eu liguei aqui no interruptor, ó. Tá? No interruptor de porta. Agora é só parafusar aqui, ó. Tá? Aqui. Eu tenho esse fio aqui que é do dispositivo que já estava ligado aqui, né? Tá? Aqui o bloqueador, né? No caso. Que vem junto com a sirene do farol. Aqui eu adaptei, né? Porque eu não tinha junção aqui. Eu adaptei. Então eu coloquei. Liguei no negativo. Tá? Aqui está a sirene. E o positivo ligado no fio que aciona o farol. Primeiro. Vamos isolar bem aqui, né? Para não correr risco dele disparar. Sem necessidade. Colocar o farol de volta. O dispositivo, né? De acionamento do farol. Agora a sirene você acomoda em alguma posição, né? Para não ficar pendurada. Vou colocar aqui provisoriamente. Então é isso, pessoal. Vamos supor que a porta esteja fechada, né? Você está dentro do carro. O farol está ligado. Farol ligado. Aí você sai do carro. Na hora que você abre a porta. O interruptor aciona. Aí você lembrou do farol. Vem aqui. E desliga. Legal, pessoal? Então, pessoal. Fica mais essa dica aí do canal. Para quem tem esse problema de esquecimento, né? Desatenção. Como eu tenho. Para poder evitar, né? Descarregar a bateria do carro. Em função do esquecimento do farol ligado. Comigo aconteceu três vezes. Acredito que com esse barulho todo aí eu não vou esquecer mais, né? Espero. Então, caso vocês queiram comprar o equipamento, eu vou deixar o link na descrição. Mas tem outros vendedores, tá? Esse daí é o link que eu comprei. Onde eu comprei. Não tenho ligação nenhuma com o vendedor. É só uma dica mesmo para vocês identificarem qual é o equipamento. Foi bem barato. Não me lembro quanto, mas foi bem barato. Fácil de instalar, como vocês viram. E eficiente. Legal? Galhadinha na Kombi aí como tal. Já está com iluminação parcial, né? Banco cama lá. Logo eu vou mostrar para vocês. Parte elétrica embaixo do banco cama. Tá? Mas hoje era para falar desse equipamento mesmo. Mais para frente eu mostro tudo para vocês. Passo a passo, detalhadamente. Beleza? Obrigado, pessoal. Lembrando, dia 26 de dezembro, se Deus quiser. Se tudo correr bem, a gente parte para uma pequena viagem aí de inauguração da nossa Kombi. Legal? Obrigadão e até o próximo vídeo. Abraço. 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 Abraço.